Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir. Judocas gaúchas ganham medalhas de bronze no Campeonato Mundial Júnior de Judô disputado em Portugal. Três partidas abriram no final de semana as quartas de final da Série Ouro do Estadual de Futsal. E ainda, uma conversa com Francisco Carlos de Menezes, presidente da Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Começam hoje os Jogos Universitários Brasileiros. Bom dia! Muito bem! Começamos a semana destacando as quatro medalhas conquistadas pelo Brasil no Campeonato Mundial Júnior disputado em Odivelas, Portugal. Duas judocas do Grêmio Náutico União subiram no pódio. A cearense Katia Alves venceu três das quatro lutas que fez e faturou o bronze no peso pesado para atletas com mais de 78 quilos. O caminho para a medalha começou com vitória segura sobre a Uzbek Moklaruin Tukta Mischew. Nas quartas de final, veio o revés para a japonesa Miki Mukonoki, por Ipon, e Katia foi para a repescagem. Na chave de cima, a outra brasileira inscrita, Enia Pires, teve o mesmo desempenho vencendo a primeira luta sobre Kanaropreti Kaur, da Índia, por Ipon, e parou na sul-coreana Yeon Jili. Com isso, as duas brasileiras se encontraram na repescagem para definir quem iria à disputa pelo bronze. Elas treinam juntas na União de Porto Alegre. Katia levou a melhor e foi para a disputa por medalha. Na luta final, ela dominou a italiana Tiziana Marini, marcando um azare no início do combate e finalizando a adversária com imobilização até o segundo azare. Katia fala sobre a conquista do bronze. Eu acabei de ser terceiro colocado no Mundial Júnior, aqui em Portugal, e eu queria passar para agradecer a Deus, a minha família, ao meu clube, por todo o suporte, todo o apoio, a CBJ. Muito obrigada e eu queria agradecer também a torcida de vocês. E esse é meu primeiro Mundial e também minha primeira medalha em mundiais. O judô brasileiro fechou o Campeonato Mundial com medalha por equipes. No domingo, a equipe brasileira venceu três dos quatro confrontos. A medalha de bronze veio com vitórias sobre Hungria e Holanda nas oitavas e quartas de final, respectivamente. O Brasil só parou no favorito Japão na semifinal e derrotou o Azerbaijão na disputa pelo bronze. Muito bem, bom, aqui no TVE Esportes a gente vai conversar com Francisco Carlos Lemes de Menezes, que é o presidente da FUJI, Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Bom dia, Francisco. Muito obrigado por nos atender aqui na TVE, no TVE Esportes. E queria que tu falasse justamente desse clima em Joinville, Santa Catarina, Jogos Universitários Brasileiros, um dos maiores, um dos maiores eventos de esportes universitários da América Latina, acho que é o maior até. Como é que está o clima, a expectativa, como é que está a cidade respirando para nós? Conta para a gente. Eu acho que o áudio do Francisco não está rolando. Ele não está nos ouvindo, ele está nos ouvindo, mas não está rolando o áudio. Bom, daqui a pouquinho a gente tenta, retoma aí o contato com Francisco Menezes, que é o presidente da Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Está me ouvindo agora? Agora sim, está aí, acho que eu estou ouvindo. Oi, Francisco, está ouvindo? Oi, agora estou ouvindo. Eu estava ouvindo, era eu que você não estava ouvindo. Exato, tu ouviu a minha pergunta, a minha colocação, como é que está o clima em Joinville e Santa Catarina? Conta para a gente. Ótima recepção na cidade, embora a chuvarada. Ontem foi uma briga para aterrissar aqui, né? É verdade. Mas está todo mundo já hospedado, todo mundo pronto para iniciar a competição. Hoje inicia com a nossa abertura, né? E hoje, durante o dia, tem as reuniões técnicas dos esportes. Nós estamos aqui com 153 pessoas, inicialmente. Nós tivemos algumas baixas aí no voleibol, um rapaz, antes, no último treino lá em Novo Hamburgo, teve uma ruptura de ligamento do tornozelo, não pôde vir. E um judoca nosso teve um problema de ombro lá, também não pôde vir para competir. E nessa primeira fase, nós estamos aqui com xadrez, vôleibol masculino e feminino, vôleibol masculino e feminino, andebol masculino e feminino, Wesley masculino e o judô masculino e feminino. E na segunda fase, que é do dia 15 ao dia 21, nós temos o jubis acadêmico, né? O futsal masculino e feminino, o basquete masculino e feminino, o tênis de mesa masculino e feminino e o e-esporte masculino e masculino. Que é a primeira vez que o Leandro Sul está participando dos Jogos Eletrônicos, com a equipe de CCO. Não me pergunta mais, que eu não entendo. Bacana. O Francisco está aí com o bonezão mostrando para a gente aí, junto do governo do estado. Aqui o nosso patrocinador mora. Exatamente. O nosso parceiro mora. Exatamente, exatamente. Bom, sobre... Bom, tu falou justamente de algumas modalidades, né? Que estarão representando o estado nos Jogos Universitários Brasileiros, na cidade de Joinville e Santa Catarina. Houve alguma... Justamente tu falaste do clima, a gente começou falando sobre o clima. Houve alguma alteração em relação ao início de abertura ou o início dos Jogos que estão previstos para amanhã? Não, não. O início dos Jogos em virtude do tempo? Alguma coisa nesse sentido aconteceu? Ou não? Está tudo normal? Não, não, não. O calendário está sendo cumprido religiosamente. Hoje até está um dia bonito aqui. Hoje está um dia bonito. Está quente, mas quanto muito calor, pode ser prenúncio de chuva, né? Exato, exato. Bom, tu falou de algumas modalidades, né? Tem aí a primeira semana, tem handebol, tem vôleibol, tem xadrez, tem judô, também tem esportes, como tu também mencionaste. Bom, quais são as chances do Rio Grande do Sul, né? O que a gente pode falar de destacar algumas equipes que estarão representando o Rio Grande do Sul? O que a gente pode prestar atenção com um olhar mais fixo aí, que tem muitas chances para o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul está chegando forte aí nos Jogos Universitários? O Rio Grande do Sul, nós estamos fazendo uma retomada, porque depois da pandemia, tem um ano que o Rio Grande do Sul não veio com a maioria dos esportes, porque foi logo depois da pandemia, as universidades não estavam estruturadas ainda, nós não podemos fazer jupes, né? Então, nós caímos para a terceira divisão. Então, agora nós estamos numa retomada, porque são três divisões, né? São 27 estados divididos em três divisões. No futsal masculino, que é a semana que vem, nós estamos na primeira divisão. No futsal feminino e nas demais esportes, nós estamos todos na terceira divisão, né? Então, a gente está tentando subir para a segunda e vamos gaucar e voltar para a primeira divisão em alguns esportes como nós éramos antes, né? E vamos lutar por isso. Eu acredito que nos dois vôlei nós temos chance de subir agora, né? Porque no ano passado nós ficamos em terceiro lugar na terceira e sempre sobem os dois primeiros. Então, quer dizer que nós temos chance nos dois vôlei de subir, bem como no basquete feminino. O nosso futsal feminino também tem chance de subir para a segunda divisão. E o zanderbol, nós temos chance na terceira, todos os nossos esportes de subir. E os outros esportes individuais, eles não têm divisão. Eles são todos contra todos. Joga todo mundo, né? Numa divisão só. Muito bem. E a gente está aí, a gente está representado, por exemplo, no futsal masculino, nós estamos representados pela universidade, pela faculdade Antônio Meneghete de Restinga Seca, com a equipe de futsal que jogam, inclusive, a Série Ouro aí no Rio Grande do Sul. Muito bem. No futsal feminino, é o JR de Novo Hamburgo, que são os alunos da Universidade Fevale. No basquete, nós temos a URBs e a Universidade Federal de Santa Maria. No andebol masculino e feminino, nós temos a Universidade Fevale. No vôlei feminino, nós temos a UPF, de Passo Fundo. E aí o xadrez já é uma seleção, o judô é uma seleção. A maioria dos atletas são do La Salle, da Universidade Federal de Santa Maria e da Sojipa. Legal. E do eSport é uma equipe da URI, de Erechim. Nós temos espalhado por todos os grandes clubes. Show, show. E do tênis de mesa, nós temos gente de Rio Grande, de Pelotas e de Santa Maria. Bacana, bacana. Bom, lembrando, os Jogos Universitários têm a abertura hoje às 7h30 da noite, é o horário oficial que a gente tem aqui, hoje, segunda-feira. Os Jogos começam amanhã, tem transmissão pelo YouTube e o pessoal vai poder conferir, então, a Delegação Gaúcha, com mais de 150 atletas representando o Rio Grande do Sul nessas diversas modalidades. Francisco Menezes, presidente da FUJ, que é a Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Muito obrigado, boa sorte e a gente vai estar de olho aí nos resultados, tá bom? Um grande abraço. Tá bom. Estamos à disposição, Renan. Valeu. Um abraço para vocês. Um abraço. Bom, no último sábado à noite, aconteceram as partidas de Ida, das quartas de final da Série Ouro do Campeonato de Futsal da Federação Gaúcha. Em Santa Maria, a UFSM perdeu para ser Santiago pelo placar de 4 a 3. A UFSM saiu na frente no primeiro tempo com Ademir, que marcou contra. Ainda na etapa inicial, Jones e Raniel viraram para os visitantes. Tito deixou tudo igual. Antes do término do primeiro tempo, Biel recolocou a ser Santiago em vantagem, 3 a 2. Na segunda etapa, Pablo da ser Santiago ampliou, 4 a 2. Ainda teve tempo de Tito marcar mais um, mas não evitou a derrota da UFSM, por 4 a 3. Na cidade de Triunfo, a ser Triunfo foi goleada pela Iesco Cerceza de Carazinho por 7 a 0. No primeiro tempo, a Iesco abriu 4 a 0 de vantagem com gols de Araia, Gé, Eric e Caio. Na etapa final, Eric, Vitor e Ângelo completaram a goleada. O único mandante a vencer seu jogo foi o União Independente de São Sepé, que superou o São José de Cachoeira do Sul pelo placar de 3 a 1. Já a partida entre BGF e ABF de São Lourenço do Sul não aconteceu. A quadra do ginásio municipal Darci Posa, em Pento Gonçalves, apresentou muita umidade e a Federação Gaúcha de Futsal transferiu o confronto para o dia 21 de outubro, mesmo dia dos jogos de volta das outras equipes. No próximo domingo, dia 15 de outubro, Pelotas realiza a primeira maratona do município. As inscrições foram prorrogadas, mas fique ligado, o prazo encerra hoje à tarde. O objetivo da primeira maratona SESC de Pelotas é incentivar o esporte na região sul do estado e colocar o município no mapa das grandes corridas do país. Nós já temos centenas de pessoas inscritas, diversos atletas de diversos locais, tanto na maratona, na meia-maratona, na rústica de 5 e 10 quilômetros, assim como na caminhada recreativa. Quem se interessar, pode se inscrever ainda. As inscrições são até o dia 9 de outubro, às 18 horas, no link www.sesc-rs.com.br para maratona de pelotas. As inscrições encerram segunda-feira, dia 9 de outubro, às 18 horas. Nós também temos as categorias, a categoria especial para cadeirantes e deficientes visuais. A maratona vai acontecer na manhã do dia 15 de outubro, com largada em frente ao mercado público municipal de Pelotas. Nós estamos muito empolgados com esse evento que vai acontecer aqui em Pelotas. Estamos trabalhando bastante para poder receber você de portas abertas aqui em Pelotas e atendendo da melhor maneira possível. Tenho certeza que será um grande evento e contamos com a sua presença. Vem para Pelotas, vem correr! Também pode pesquisar por maratona de pelotas. A primeira maratona aí o pessoal já consegue descobrir um link para inscrição. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça, acompanhe a TVE nas redes sociais. E o TVE Esportes retorna amanhã às 15 para o meio e dia. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri